Os seres humanos não são considerados predadores, pois existem diversos animais maiores e até menores que podem nos matar. Porém, nós somos inteligentes, o que nos permite ser superior aos demais animais maiores que encontramos na natureza. Mas nem sempre foi assim. Nos primórdios da humanidade, o ser humano ainda em evolução era uma presa fácil para vários animais que se alimentavam de carne humana. Tanto os primeiros humanos, antigos primatas, hominídeos e o homo sapiens despertaram o apetite de muitos dos grandes animais que viveram na Terra. Então, no vídeo de hoje, listamos para você 5 animais que caçavam o ser humano ao longo da história. Antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Seja também um membro aqui do canal. Eu sou a Aline Rodrigues e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Dente de Sabre O tigre dente de sabre foi um dos maiores caçadores da antiguidade e, logicamente, os humanos não teriam muita chance contra esse animal. Apesar disso, as duas espécies, já em evolução, travaram algumas batalhas durante a história. Em 2015, na Alemanha, cientistas recuperaram fósseis de dentes e ossos com mais de 300 mil anos de idade. O que é mais curioso nisso é que um possível ancestral dos seres humanos modernos usou um dos ossos como um martelo. Os humanos que viviam nessa época eram bons caçadores. Eram capazes de derrubar grandes presas como rinocerontes e bisões. No entanto, o que se sabe é que preferiam manter distância do dente de sabre. Geralmente, só o matavam em legítima defesa e quando conseguiam se defender. Os dentes de sabre pesavam até 490 quilos, em comparação com os tigres de hoje em dia, que pesam cerca de 300 quilos. Podemos perceber o quanto eram grandes esses animais. Número 4, Águia de Raaste Segundo o folclore maori, povos nativos da Nova Zelândia, séculos atrás existia um enorme pássaro que caçava e comia bebês humanos. Os maoris chamavam esse pássaro de Ieokioi. Porém, com as novas descobertas modernas, os cientistas acreditam que esses animais existiram de fato. Eles acreditam que era a águia de Raaste. Assim como as descrições do povo maori, a águia Raaste era capaz de capturar crianças humanas e isso provavelmente aconteceu algumas vezes. Além de crianças, esse animal não teria dificuldades em matar um humano adulto. Acredita-se que isso seja possível, pois a principal presa dessa ave era o moa, um imenso pássaro que não voava e era algumas vezes maior que o ser humano. A águia Raaste foi o principal predador da Nova Zelândia. Ela tinha cerca de 90 centímetros de altura, um metro e meio de comprimento e pesava até 14 quilos. Tinha uma envergadura de 3 metros, seu bico e garras eram duas vezes maiores que os da maior águia que vive atualmente. De fato, foi um predador e tanto. Nesta posição, temos duas espécies de crocodilos. O primeiro foi o crocodilos antoprofagos, que caçava humanos e hominídeos há cerca de 1,84 milhões de anos. Isso fica evidente já em seu nome, que significa comedor de seres humanos. O primeiro fóssil deste animal foi descoberto no desfiladeiro Olduvai, de Tanzânia, em 2007. O Homo habilis e o australopithecus, dois progenitores dos humanos modernos, viviam nesse território na mesma época dos crocodilos. Inclusive, vários fósseis foram encontrados com mordidas de crocodilo. Outro crocodilo que pode ter sido um potencial predador dos humanos foi o Torbjar Narzoni, que viveu no lago Turcana, no Quênia, entre 2 e 4 milhões de anos atrás. Assim como o anterior, acreditava-se que esse animal se escondia debaixo d'água, espreitando todos os animais que vinham beber água, inclusive os humanos da época. Como já foi dito, os humanos daquela época cresciam apenas até 1,20m de altura, logo, tornando-se uma presa fácil para os grandes predadores. O urso das cavernas viveu entre 25 e 100 mil anos atrás. Esse animal surgiu num território onde hoje é a Europa, onde hibernava em cavernas durante o inverno, cavernas que hoje abrigam a maior parte dos fósseis deste animal. Na Idade Média, acreditava-se que os fósseis desse animal eram restos de dragões. O urso das cavernas viveu ao lado dos Neandertais, até a chegada dos humanos modernos, há cerca de 40 mil anos atrás. Nessa época, os humanos tinham que dividir as cavernas com os ursos, o que tornava o confronto inevitável. E por diversas vezes, os humanos não foram páreos para os animais muito maiores. Os humanos não costumavam caçar os ursos, até mesmo pelo tamanho do animal. Assim como os ursos que não iam atrás de pessoas, pois os ursos comiam principalmente plantas. Os confrontos aconteciam principalmente por conta de encontros indesejados. Número 1. Outros humanos. Para a nossa primeira posição, temos os próprios seres humanos. Sabemos que as práticas canibais são datadas de milhares de anos atrás, e ainda hoje existem pessoas que fazem essa prática. Porém, na Antiguidade, isso era bastante comum. Recentemente na Europa, os cientistas descobriram vários fósseis canibalizados de Neandertais. Os cientistas acreditam que os Neandertais não se alimentavam regularmente de humanos, mas também que não caçavam ativamente seu próprio tipo de alimento. Apesar das calorias de um ser humano não serem suficientes para manter a vida de outro, acredita-se que os Neandertais poderiam ter um pouco mais que os demais, devido sua massa muscular. Além disso, muitos fósseis foram encontrados juntos. Ou seja, pode ser que os humanos que viviam nessa época faziam um verdadeiro banquete de outros de si mesmo. Cientistas acreditam que esse canibalismo aconteceu por alguns motivos. Por fome, por algum tipo de ritual, ou até mesmo por autodefesa. E por algum motivo, decidiram se alimentar da carne humana. Creio que você não esperava pelo item de nossa primeira posição, não é mesmo? Mas de fato, isso pode acontecer. E hoje em dia, mesmo de uma forma diferente, isso também pode estar acontecendo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários o que achou do vídeo. E se tem mais algum animal que não falamos nesse vídeo, comente aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e volto em um próximo vídeo. Tchau!